Olá, boa noite gente, mais uma quarta-feira estamos aqui para apresentar esse programa maravilhoso e hoje estou eu aqui com nada mais nada menos doutor Nelson Júcio, um homem polêmico, crítico, né Nelson? Muito, muito. E político. E dizem por aí que também sou chato. Sim, e chato. Dizem que sou chato. Boa noite Nelson, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e estou aqui às suas ordens para a gente bater aquele papo que a gente tem visto aí no seu programa que tem sido muito gostoso. Ai que gostoso. Então eu quero aproveitar aqui em público e agradecer ao Nelson porque se eu estou aqui foi porque o Nelson me convidou para uma entrevista e o Nelsinho acabou me convidando para apresentar esse programa. Então eu te devo mais essa, né Leon? Foi um prazer enorme. E eu agradeço você ter aceito esse convite. Eu que agradeço o convite e desejo todo o sucesso do mundo para você. E eu como já sou prata da casa aqui, né? É sempre um prazer estar aqui de volta, entendeu? E estar com pessoas amigas, né? É isso mesmo, Nelson. E me fala uma coisa, você gosta muito de falar de Guarulhos antes, Guarulhos hoje. Você nasceu em Guarulhos, né? Não. Não nasceu? Ah, não. Eu nasci na capital, no bairro do Belém. Olha! E vim para cá praticamente com dois anos de idade, depois de morar no Jaguaré e na Penha, parece. Aí da Penha que viemos para Guarulhos. Somos conterrâneos. É. Viemos para Guarulhos morar ali no Jardim Dourado. Acho que foi um dos primeiros loteamentos de Guarulhos, Jardim Dourado. Mas na verdade, se você veio tão cedo como eu vim aos oito anos, somos guarulhenses, né? Ah, sim. Hoje eu tenho Guarulhos no meu coração batendo, mas muito forte. É, muito legal isso. Nelson, e me diz uma coisa, você é advogado? Sim. Que área que você milita? Olha, eu... Ou quais as áreas, né? Eu costumo dizer que eu sou clínico geral, né? A gente faz um pouquinho de tudo, o que aparece, logicamente. A gente é indicado para o trabalho, mas eu não sou muito afeito ao crime. É, porque eu aprendi na faculdade que o crime não compensa. Então, eu não sou muito afeito ao crime. A matéria criminal é apaixonante. Mais fácil, mas muito pouco. É, né? Que legal. E me fala uma coisa, quantos anos você está advogando? Eu me formei em 85, acho que já faz mais de 30. É um advogado muito experiente, então. Não, acho que ainda estou aprendendo muito. Advogado, experiente e... Porque as leis estão sempre mudando, né? É, mas estamos sempre nos atualizando. Eu estou sempre te vendo lá na UAB, em palestra, querendo saber sempre mais, então é isso. A gente procura, logicamente, se atualizar, estudar e se aperfeiçoar. Com certeza. E me diz uma coisa, eu sempre que converso com você, nós dois acabamos falando sobre política. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Sempre, sempre, nós começamos falando da água e terminamos no poder legislativo. E nós que já fomos candidato. Sim, sim. E é isso que eu ia te falar. Você foi candidato em que ano? Candidato a vereador ele foi, né? Eu fui candidato a vereador em 2012, pelo PTB. Pelo PTB. PTB, um partido muito... Com uma história muito bonita, né? Um partido trabalhista, né? Por isso que eu sou muito, assim, enfoco muito a questão de que, até parafraseando o ex-presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, ele fala que a melhor ação social é o trabalho. Então, eu estou no PTB por causa do trabalho. Então, eu acho que a gente tem que fomentar o trabalho. E não fazer essa política velha que é utilizada aí, você sabe que eu debato muito com você, de fazer filantropia, caridade, para criar notoriedade, criar, ser conhecido, se mostrar bonzinho. É polêmico. É polêmico. Para poder, então, ganhar voto do... É polvinho, né? Mas me diz uma coisa. Esse povo aí que, lamentavelmente, precisa ter mais conscientização, né? De que ele tem que votar na pessoa certa. Então, eu... Você fala muito... Eu tenho falado muito no Facebook a respeito de reforma política. Isso. E reforma política é uma coisa que interessa não só a mim, a você, mas como toda a população. Sem dúvida. Me diz uma coisa. O que que você... Qual é essa reforma que você entende que não pode deixar de existir? Então, desde que eu me conheço por gente, e na história do nosso país, e em relação até ao partido que eu represento, houve grandes ícones do meu partido que pregavam a maioria das reformas, né? Política, reforma agrária, reforma tributária. Sim. Enfim, pregavam todo político, levantavam essa bandeira e tal, e até hoje não fizeram quase que nenhuma reforma. É... Se fizeram, fizeram de forma assim, meio que extemporânea, paliativa, um negocinho aqui, outro negocinho ali, mas a reforma efetiva, a reforma ampla e restrita, não fizeram. Então, veja, o que a gente nota na política é que os políticos não irão fazer uma reforma política sem que eles percam, né? Sem que eles percam todos os benefícios que eles, ao longo do tempo, adquiriram e fizeram em prol deles próprios. Nós, você como advogado, o que que poderia acontecer no nosso legislativo, ou na própria prefeitura, sei lá, no nosso executivo, o que que poderia acontecer que melhoraria esse... que aconteceria essa reforma? O que que nós poderíamos fazer pra contribuir pra essa reforma na cidade? Eu vou citar, por exemplo, a nossa lei orgânica do município, que seria a nossa Constituição. Ela teria que ser mudada, já há anos, né? Houve uma mudança na lei orgânica do município, lá atrás, acho que há mais de 20, 30 anos, não me lembro agora exatamente, mas conheço pessoas que participaram, hoje juiz de direito, ex-vereadores que participaram da nossa Constituição Municipal, a mudança da Constituição, e de lá pra cá não se mudou mais nada. Então, eu acho que o problema nosso é institucional. Eu tenho dito o seguinte, qualquer instituição, seja ela um clube de serviço, seja ela uma ONG, seja ela uma associação de bairro, a forma de eleger, a diretoria... É o que faz a diferença. Teria que ser mudado desde... nesse bojo, porque sempre há uma forma de se manter uma mínima as pessoas no poder, e elas ficam praticamente, a palavra correta, se perpetuando no poder. Não muda, muda um terço só. E o povo... Agora, essa última eleição, pelo menos na nossa eleição aqui do Legislativo, mudou em torno do quê? De 30%? É, é, houve uma boa mudança. Mas o que você acha? Você acha que foi o suficiente? Não, não foi, não foi. Tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Tem que entrar realmente pessoas novas que se comprometam com o desenvolvimento do município, e que se comprometam com a dar e a legislar em prol das mínimas necessidades básicas que o nosso povo precisa. Entendi. Entendi. E não se faz leis, não se faz leis em prol da população. Uma única lei que eu vou citar pra você aqui, que eu acho que foi uma lei realmente social, uma lei que estendeu pro social, que todo mundo fala em social, social, mas social é dar esmolinha, dar esmolinha, dar esmolinha... Então, não, mas temos que fazer um pouco, né? Sim, sim. Mas o social mesmo que se fez aqui, uma legislação social que eu acho, foi aquela de dar isenção aos aposentados que tivessem apenas um imóvel. Ah, sim, realmente... Isso é uma lei. É uma lei que beneficia, é um benefício excelente, é um benefício social. Agora, me aponta outra lei que tenha esse mesmo cunho social e erga hominis, para pessoas que realmente precisam, necessitam. Porque tem que comprovar a idade, não tem como ninguém fraudar. E essa lei, ela é, foi proposta e passou aqui em Guarulhos, por uma pessoa que era do meu partido, né? Que é o Valdomiro Ramos. Sim. Apesar também de não concordar com muitas coisas que ele... É, mas é uma pessoa, é um político, experiente, honrar. Sim, mas a gente tem que dar mão ao palmatório de que foi uma coisa muito boa que ele fez para o município de Guarulhos. Sim. E me fala, bom, então você acha que... O que você me diz de reeleição? Ah, eu desaprovo toda e qualquer reeleição. Eu acho que tem que haver mudança, sim, porque... Principalmente agora, no estado em que o país se encontra. Porque essas pessoas que estão lá, por mais honestas que sejam, Eu penso, eu presumo até, por presunção, De que elas foram eleitas com o mesmo dinheiro sujo de Caixa 2, Com o mesmo dinheiro sujo da corrupção. Então, eu acho que tem que tirar todos eles de lá, Colocar pessoas novas, Para que realmente renove todos os políticos que estão lá. E não se crie vício. Isso. Não dá tempo de criar o vício. Não dê tempo para que aqueles que forem reeleitos, Dominar os novos, porque não é o que acontece. Sim, 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 sim. Eu penso assim. Agora, me fala uma coisa. O que você acha, Inclusive, eu até fiz um... Tivemos um embate aí no Facebook a respeito disso. O que você acha, por exemplo, O vereador acabou de ser eleito. E, ou seja, nós estamos em maio, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio. Ele está há cinco meses como vereador. Nunca foi eleito, às vezes, ou até que foi, Mas está há cinco meses vereador. E já está lançando sua campanha para deputado. Absurdo. O que você acha disso? Acho absurdo. Acho que o camarada, Ele tem, no exercício da função, Ele tem que cumprir o exercício da função. Para quem foi votado. Ao fim, eu até desaprovo, E também já contestei no Facebook, Pessoas que se candidatam a vereador E depois vão pegar cargo de secretário, Cargo disso ou daquilo. Quem confiou em você, confiou em você. E eles foram eleitos para ser vereador. Para trabalhar pelo povo. Como legislador. E não como secretário. Porque eu acho que tem que ser utilizado no poder público Os funcionários de carreira. Os funcionários que estão ali, anos a fio, ali, trabalhando, lutando. Tem que dar incentivo para os funcionários. Para essas pessoas também. Essas pessoas também, elas têm que ter o ímpeto do civismo. Sabe? De realmente fazer pela cidade. Fazer pela população. E não como muitos também que estão aí, Que só ficam esperando a aposentadoria. É, eu acho que é o que você falou. Temos que nos eleger para aquele cargo. Então vamos trabalhar...